O que já sabe hoje vivem na sombra do Pedro Já vai ver ou qualquer coisa, eles guardarão em segredo O que já passou no encontro, esteja de sempre o que é na verdade Que não é bom que passar a noite, é compadre o meu rato O que vai, João Caetinha, pelo porto do Matador E o doito da Câmara brinca o que não saiu Almoço, depois de contato, está fazendo Almoço, depois de contato, está fazendo O pobre, o diabo tem que estar你知道 O pérdico lunar, conhecido Ou seja, levou o seu colapão O pérdico lunar A todos que livrá-los soátir O pérdico lunar A todos que livrá-los Da mais tá-dicoolla